Fala galera, sejam bem-vindos ao vlog. Hoje eu tô com o tipo de vídeo diferente, mano. O bagulho que eu sempre quis fazer. Testar jogo e esse aqui é um dos que eu queria mostrar pra vocês, que é um simulador de batida, mano. Você pode ver que eu já entronchei a caminhonete no muro e vou fazer de novo aqui só pra mostrar. Eita, não tinha muro? Aqui ó. Puxa. Já era. Mas, a gente conserta o mundo todo do bom videogame. Vou colocar o carro de novo do zero aqui, novinho. Tô aqui na pista de arrancada porque hoje a gente tem um bagulho brabo, mano. Hoje eu vou tunar um Uno. Eu vou mostrar pra vocês o que dá pra fazer com o bagulho, mano. Que o negócio é louco. Tem o Dodge Challenger, tem o G-Class, tem o Rolls Royce. Eu tenho carro pra caramba, a Miata. Mas hoje, mano, hoje eu vou lançar pra você a braba. Aqui ó. Puninho, 1.6R, CL, SCR, que eu nem sabia que existia. Turbo. Uno Turbo. É somente o brabo, mano. Somente o brabo. Se liga nisso aqui. Se liga no bagulho, mano. Se liga no bagulho. Olha, deixa eu ler um pouquinho pra frente. Olha isso aqui, mano. Olha os detalhes. Nossa. Arranquei um pouco forte daqui a pouco. Olha isso aqui, mano. Olha os detalhes do motor do Uno, velho. Olha que da hora. Os caras já tiraram o step aqui. Então, pra aliviar peso. O bicho tá brabo, mano. O bicho tá brabo. Vou voltar aqui. Vamos ver a câmera do interior. É, filhão. Vamos tentar fazer um Ré 2 aqui, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O problema é que na cola é difícil, mano. Essa parte da pista tem cola. Ó, assistindo 0.3 de pressão, mano. O da hora é que nesse jogo você pode fazer o que você quiser, mano. Vamos botar uma Ré aqui. Ré. Ré 2. Ih, morreu, mano. O Ninho Turbo não aguenta Ré 2, velho. Vamos lá, vamos lá. Primeirinha. Ré. Não. Também não. Acho que vai ter que ser Ré 1, Ré 1. É, bichão. Ré 1 ele vai. Mano, mas o Ninho é brabo, velho. Aqui, ó. Vamos fazer aqui. O tempo deu um quarto de milha. Vamos ver, vamos ver. Bota na tela, editor. Aqui no gráfico do lado, ali, mano, dá pra ver que ele tem praticamente 150 cavalos. Pau! 150 km por hora. Nossa, mano. Na linha A, assim, na pista, me lembra o dia que eu fui com o Clio, mano. Misericórdia. Tava na cola assim. Falei, ah, vou pra arrancada, né? Já tô no evento. Já posso botar o carro aqui. Vamos lá, né? Mano, explodir a homocinética do carro. Quebrei o carro inteiro. Foi brabo. Eu não sei como é que eles conseguiram, mas o barulho do escape é igualzinho da vida real, mano. Essa é a versão não turbo, né? Eu não sei como é que eu liguei o alerta. Ah! Dá pra ligar o pisca, nem acredito, mano. O único problema do Uno, mano, é que não dá pra... Não tem sensor de ré, mano. Eita, porra. Só o polimento já sai. Mano, é muito da hora, velho. Igualzinho. Ó! Eita! Nossa senhora, capotei o Uno. Meu caneco. Destruiu o Uno, cara. Que isso? E após a gente apertar pra ligar, ele liga. É, filhão. É isso que eu tô falando. O bagulho é Uno. Uno é Uno. Se duvidar, ainda faz ré dois, mano. Ah, se faz. Ah, se faz. Só dando o close. Rezinha. Vou fazer igual um cara fazia... Passando lá na frente do avacar que eu trabalhava, mano. O cara chegava assim. Na moral, na moral, na moral. O cara chegava assim, mano. O cara passava na frente do meu trabalho, mano. Na frente do avacar assim, ó. Primeirinha. Botava ré. Burnout. Na hora que parava, botava a primeira e lançava pra frente de novo, mano. O cara era bravo demais. Mas eu falei, cara, você vai quebrar o carro desse jeito, mano. O cara, não. Não vai quebrar, não. Aí eu falei, mano, vai quebrar. Aí um dia aparece ele passando de bicicletinha na frente do avacar. Eu, é, cadê o carro, mano? Ele quebrou. Não sei o que aconteceu. Deixa um like se você já viu um Uno na rua. Primeiro de tudo, vamos mudar a cordoneira. Agora que começam as modificações da criança. Você vem aqui. Abre essa setinha. Aí tudo isso daqui é modificação que você pode fazer no carro, mano. Tipo assim, vamos deixar sem o para-choque de trás. Já era. Sem para-choque de trás. Aí, ó. O que a gente quer, mano, é fazer o Uno de corrida. Então, eu vou tirar o banco do passageiro. Não precisa mesmo. Aí, ó. E nesse jogo, mano, realmente, quando você tira as coisas, elas realmente influenciam no carro, mano. Para-choque. Vamos ver aqui os motores que tem, mano. 1.6 SOHC. 1JZ 2.5. 5.5 V8. Meu Deus. 2.0 DOHC. O famoso K20. 0.8 DOIS TEMPOS. Meu Deus. O Uno com motor de moto, mano. Será que aparece o motor aqui? Vamos ver. Não, o motor continua o mesmo. Girando 11 mil, mano. Você tá maluco. Vamos fazer um 2 ré aqui. Ó, e segura, hein? Ré 2. Não. Ré 1. Não. Nossa senhora, eu pensava que fosse passar. Ih, quebrei o Uno. Rapaziada, primeiro o Uno da história que não liga. Eu vou descer aqui e vamos fazer Rally com o Uno dois tempos, mano. Eu acho que é o certo a se fazer. Deve ter uma trilha aqui embaixo. Tem que ir devagarzinho pra gente não amassar o carro. Tá, vamos botar potência nesse negócio aqui. Vamos ver. Eu quero fazer um negócio ignorante, mano. O Uno 5.5 V8. Eu acho que esse é a melhor receita possível pro Uno. Mano, V8, mano. Ó, nosso Uno já foi pra só de botar V8. 250 cavalos. Vamos ver o que mais dá pra botar no Uno. Vamos botar 4x4. All wheel drive. Deixa o like aqui se você queria ter um Uno V8 na vida real, mano. Vamos ver. Vamos puxar aqui na cidade pra ver como é que ficou a criança. Mano, o Neira ficou brabo, véi. O Neira ficou brabo. Meu PC tá chorando com o Neira. Terceira, 200... 200 cavalos por hora. Não, não. De novo não. O milharal de novo não. Nossa senhora. Deixa o like se você já viu o Uno na rua. Ah, agora já era. Eu duvido que alguém não deixa o like, mano. Duvido. Achei o Neira de arrancada, mano. Olha isso aqui. Tração traseira. Super charge pequenininho na frente. Você tá maluco, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos botar aqui na cola. Vamos ver. Vamos dar uma rézinha aqui. Vamos fazer um burnout. Nossa senhora. O bagulho é absurdo, mano. Vamos dar uma rézinha aqui. Vamos dar uma rézinha. Você tá maluco, mano. E o bagulho tombado no chão. Rodinha de ferro na frente. Vamos travar o diferencial aqui. Nossa senhora. Tá, acho que os pneus já estão quentes o suficiente. Vambora. Vamos ver. Três. Dois. Um. O problema é segurar o bagulho, né? O problema é segurar o carro, velho. Agora... Agora é braço. Nossa senhora, mano. O que que é isso? Eu vou ter que segurar o... Eu vou ter que ir dosando o acelerador, mano. Senão não vai dar. Vamos vir aqui de dentro. Três. Dois. Um. Meu Deus do céu, mano. O carro não... O que que é isso, cara? Esse uno aqui não dá pra dirigir, não, mano. O que que é isso? Meu Deus do céu, cara. Esse uno aqui deve ter fácil uns mil cavalos. E não freia, tá? Não freia nada, mano. Ó, vou pisar tudo no freio. Ó o tempo que demora. Mas vamos lá, vamos lá. Vou tentar dosar, vou tentar dosar. Agora... Agora eu vou pisar tudo. Oh! Passamos a linha de chegada destruídos. Meu Deus do céu. Ai, ai, mano. Vamos ver se manual eu consigo fazer o bagulho dar certo. Meu Deus do céu. Tá, vamos lá. Vamos esquentar um pouquinho de pneu. Pra deixar no jeito aqui. Beleza. Acho que já tá quente o bastante. Cara, eu juro pra vocês, mano. Eu não tô acelerando muito. O negócio realmente tem uma potência absurda. Tá, vamos lá. Três. Dois. Um. Eu vou começar devagarzinho. Porque o negócio é brabo, ó. Primeirinha, 100 km por hora. Ah, agora manual dá pra ter mais controle. Oh! Acho que deve ter melhorado um pouco, zero assim, do uno, mano. Escape pro lado, cara. Vamos botar 4 por 4. Vamos ver se a gente consegue melhorar esse tempo. Transição. Cinco marchas. 4 por 4. All wheel drive. Intake. Super charge é nível 3. Diferencial dianteiro. Diferencial traseiro. Vamos ver. Meu Deus do céu. Se você nunca explodiu a roda do seu uno dando ré, deixa um comentário, deixa um like. Eu não acredito, mano. O negócio é tão bruto, mas tão bruto, que as rodas explodem. Ó, vou fazer aqui. Fazer uma arrancadinha de novo. Olha a... Olha o naipe do bagulho, mano. As rodas da frente explodem, mano. Ok. O vidro quebrou. Mas tamo chegando. Segunda cheia. Terceira. Terceira cheia. Sem uma roda. Nossa senhora. O que é que é isso, bicho? Eu tô falando que o não é brabo. Ninguém me escuta, mano. Eu tô falando. Tem que sair devagarzinho pro pneu não explodir, rapaziada. Tá. 3, 2, 1. Sai na maciota pra não explodir. Furou o tanque de gasolina. Pé no porão. Pé no porão. Explodiu. Se você nunca explodiu a roda de um carro, deixa o like. Ah, agora peguei, hein? Agora vai ter que deixar o like, mano. Piu. Foda-se. Oh. Vou fazer só mais uma passadinha. Pera aí. Só mais uma. Só mais uma. Vamos lá. Primeirinha. Na maciota. Não pode deixar explodir a roda. Terceira. Errei. Marcha. Pé no porão. 200. Nossa, mano. Eu acho que essa foi a melhor. Sério. Mais uma. Saideira. Saideira. Não pode deixar patinar muito se não explode a roda. Terceira. Essa é a braba. Nossa senhora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo. Comenta pra você me ajudar a continuar produzindo esses vídeos. Se você gostou, é um vídeo diferente. Eu nunca faço vídeo assim. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo. Comenta. Eu quero mais. Eu quero mais. Tem um monte de coisa que eu tenho aqui pra mostrar pra você. Um monte de carro diferente. Um monte de coisa pra fazer nesse jogo. Então deixa um comentário aqui embaixo pra me ajudar. E lembre-se. Sempre em frente. Um monte de coisa que eu tenho aqui embaixo. Um monte de coisa que eu tenho aqui embaixo. Um monte de coisa que eu tenho aqui embaixo.